Olá, boa tarde pra você. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 10 de dezembro. Começou hoje a intervenção federal em Roraima. O Estado enfrenta uma crise migratória e também no sistema penitenciário. Vamos então falar sobre esse assunto com a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana. Boa tarde pra você. Olá, Renata. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. O decreto que autoriza essa intervenção federal no Estado de Roraima foi publicado no Diário Oficial de hoje. Então, a partir desta segunda-feira, a governadora Sueli Campos fica afastada do cargo e assume como interventor o governador eleito, Antônio Denário. A escolha do nome dele foi do presidente Michel Temer, segundo ele, em respeito à soberania popular, já que Denário foi eleito pelo voto. No sábado, Michel Temer convocou uma reunião no Palácio da Alvorada para definir os detalhes dessa intervenção. O repórter Pablo Mundin acompanhou e traz os detalhes numa reportagem. Vamos ver. Após uma hora reunido com integrantes dos Conselhos da República e de Defesa Nacional no Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer confirmou a intervenção federal no Estado de Roraima até 31 de dezembro. Por ser uma intervenção integral, a atual governadora Sueli Campos vai ser afastada do cargo e o governador eleito, Antônio Denário, foi o escolhido para assumir como interventor. Nós resolvemos prestigiar a soberania popular, que pelo voto designou o governador, o governador eleito, para tomar posse em 1º de janeiro. Então nós achamos que a melhor solução seria efetivamente nomear o governador eleito como interventor, até porque, convenhamos, nesse momento eles já estão lá fazendo a transição de um governo para o outro, e isso facilita muito as coisas. Mas o que eu quero também ressaltar é que nós não tomamos essa providência sem antes conversar com a governadora. E vamos desejar que o povo de Roraima tenha tranquilidade, tenha absoluta convicção de que a relação político-institucional e político-administrativa entre o interventor e a governadora, portanto, entre os dois sistemas, será também muito tranquilo, muito pacífico. O governo federal já vinha monitorando a situação no Estado. Além da crise no sistema prisional e do fluxo de imigrantes venezuelanos, a crise em Roraima se agravou após o atraso no pagamento dos salários dos servidores estaduais. O relatório de inteligência, por exemplo, que é a parte que me toca, que sustentou a decisão do presidente, deixa muito clara a deterioração das contas públicas, a impossibilidade de pagamento de salários, o que levaria o mais na indimplência e a um colapso financeiro do Estado, de toda uma população. Em conversa com a imprensa, o ministro Raul Jugman falou quais são as prioridades da intervenção. Pagar os salários, acabar com a greve, punir aqueles que cometeram excessos e, obviamente, também fazer uma auditoria de tudo que lá se passa. Então isso é o que tem que ser feito e o que será feito. E acaba de terminar, nesse momento, aqui no Palácio do Planalto, a cerimônia em que o presidente Michel Temer recebeu as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros. Essas cartas são os documentos que formalizam a atuação desses diplomatas aqui no Brasil. Participaram da cerimônia embaixadores de 10 países. Irlanda, Austrália, República Eslovaca, Moçambique, Botsuana, Espanha, Panamá, Kuwait, Albânia e República Tcheca. Vocês podem ver que eles estão passando aqui atrás da gente porque a cerimônia acaba de terminar. Renata, voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E hoje é a diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro. A repórter Luana Karen tem as informações. O presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice-presidente eleito general Hamilton Mourão serão diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral às 4 da tarde. A diplomação é uma cerimônia que atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, estará apto a tomar posse a partir de janeiro do ano que vem. A entrega dos diplomas acontece depois que os votos são apurados e termina o prazo de questionamento e de processamento do resultado das eleições. No caso de eleições presidenciais, é o TSE que faz a diplomação. Para os eleitos nos demais cargos, a entrega do diploma é de responsabilidade dos tribunais regionais eleitorais. Já nas eleições municipais, a competência é das juntas eleitorais. Bom, e neste domingo, o presidente eleito Jair Bolsonaro indicou o último nome que faltava para completar o quadro de ministros do futuro governo. Ricardo de Aquino Salles será ministro do Meio Ambiente. Bom, o governo Bolsonaro terá 22 ministérios, 7 a menos que a atual estrutura, de 29 pastas. A Receita Federal liberou hoje consulta ao sétimo e último lote de restituições do Imposto de Renda. Mais de 150 mil contribuintes devem receber o dinheiro até 17 de dezembro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. E a Receita já informou que mais de 600 mil declarações caíram na malha fina neste ano. As principais razões que levaram à retenção das declarações são a omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes, despesas médicas e dedução de previdência oficial ou privada. Os analistas do mercado financeiro diminuíram mais uma vez a expectativa de inflação para este ano. De acordo com o boletim Fox do Banco Central, o IPCA está em 3,71%. Há uma semana, esse índice estava em 3,89%. É a sétima semana seguida de queda da inflação. A pesquisa semanal do Banco Central mostra também que os analistas mantiveram a taxa Selic em 6,5% ao ano. E os preços caíram no mês de novembro. Combustíveis e a conta de luz puxaram a inflação para baixo. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Márcia Fernandes. Redução do preço vista nas bombas e sentida no bolso. A gente vinha sofrendo com o histórico de aumento da gasolina, que fez com que a população deixasse de trabalhar de carro. Muitos amigos meus estão indo trabalhar de bicicleta. Então agora com essa redução eu vejo que melhora a qualidade de vida da população. Notícia boa para o Iago, que trabalha como motorista de aplicativos. A diferença faz todo dia, né? Para falar a verdade. Como a gente abastece todo dia, a diferença é todo dia. E para o Neri, que pega a estrada todo mês. Tu começar a somar em valores, mesmo que sejam centavos, no final dá um montante considerável. A queda do preço dos combustíveis foi um dos fatores que mais influenciou na redução da inflação neste mês. Só no preço da gasolina foi registrada uma queda de 3% em relação ao mês passado. E em Brasília, esse preço caiu ainda mais. A gasolina ficou, em média, 5% mais barata. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indica a variação dos preços daqueles itens que fazem parte do nosso dia a dia, como a comida e o aluguel. É ele que aponta como anda a temida inflação. E neste mês, esse índice caiu 0,21%. Comparado com outros meses, é o menor IPCA desde junho de 2017. Se comparado com outros novembros, este é o com a menor taxa desde a implantação do Plano Real, em 1994. Com esse resultado de menos 0,21, o IPCA acumula no ano uma variação de 3,59%. E nos 12 meses, o acumulado está em 4,05%. A alimentação e bebidas foram os itens que mais pesaram no bolso em novembro. Foi registrado um aumento de 0,39%. O preço da cebola, do tomate e da batata inglesa subiu. Já a queda no preço da energia elétrica ajudou na redução da inflação. Nas contas de luz, em vez de bandeira vermelha, bandeira amarela. E menos gastos no fim do mês. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri